Já me perguntei Sempre quis saber onde vai parar Onde fica o fim do mar E adivinhar Se o amor ia querer Me esperar Ou se era pra esquecer E foi tanto amor que eu vi passar Que eu também passei de tanto amar E querer me encontrar Imaginar o que eu não fiz Qualquer hora eu posso ser feliz E viver o que eu sempre quis Os meus passos pelo chão Podem passar Porque agora eu sei voar E de tanto amor que eu tenho em mim Pode ser que seja sempre assim O prazer de sonhar E de tanto que eu me perguntei Tanta coisa que eu adivinhei Que afinal Eu já sei E se eu ando devagar Diz pro amor Me esperar Me esperar Porque agora eu sei de onde eu vim E agora eu sei que não tem fim E que seu amor É só pra mim Só pra mim Só pra mim E aí